Fora Xandão, as cinco ilegalidades do Alexandre de Moraes. Nos nossos 22 minutos com o Fábio de hoje, vamos mostrar essas cinco ilegalidades que deveriam levar o Xandão a ser destogado, impeachment e jogado na cadeia. Quando irá acontecer? Bom, nós não sabemos quando é que isso irá acontecer, mas nós sabemos que um dia isso vai acontecer. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que todos os dias às seis da manhã nós temos 22 minutos com o Fábio. Vamos direto ao assunto aqui, vamos botar o vídeo do nosso querido Dallagnol. O Dallagnol tem se tornado um rapaz querido. Aquela pessoa que passou um pano, aquele cara que não entendia o sistema, se estrepou todo, apanhou, levou porrada e despertou. Hoje eu acredito que ele é uma das pessoas do bem, está do nosso lado e merece o nosso respeito. Vamos ver a analogia dele aqui sobre esses cinco pontos. Vamos lá. ... o único fundamento dessa prisão. Acompanhe comigo que eu separo aqui os trechos para destacar para vocês. Essa decisão diz que o término do julgamento e o fundado receio de fuga do réu, como vem acontecendo reiteradamente em situações análogas, seriam suficientes para autorizar a substituição das medidas cautelares pela prisão preventiva. É até difícil começar a falar das ilegalidades dessas decisões, porque está tudo errado. Bate uma tremenda frustração, bate uma indignação com injustiça, bate uma indignação com essa hipocrisia desses ministros que não buscam justiça, mas seletivamente decidem se de acordo com os seus interesses. Vamos fazer um esforço aqui agora para enfrentar isso, para enfrentar a nossa frustração para falar disso, porque não dá para deixar passar isso em branco. Nós temos que denunciar essas ilegalidades sem parar, sem trégua, dia sim, dia também. Eu vou denunciar aqui cinco ilegalidades da decisão de Moraes, que mandou prender esses R$ 200,00 do 8 de janeiro. Primeiro, tudo indica que as 200 decisões foram tomadas de ofício, ou seja, por iniciativa própria do Moraes, sem pedido da Polícia Federal, sem pedido da PGR, como o Moraes fez em outros casos semelhantes, não havendo ainda nenhuma informação em contrário a isso. Desde que o pacote anticrime foi aprovado em 2019, juiz não pode mais decretar prisão de ofício. O ministro Aixene Moraes não sabe disso, ou ele atropela a lei de propósito? É um caso de ignorância de quem não fez concurso público para virar juiz, ou é um caso de má-fé e de desprezo pela lei? O pacote anticrime alterou o artigo 311 do Código do Processo Penal, que prevê atualmente que a prisão preventiva só é cabível a partir de requerimento do Ministério Público ou da Polícia. Mas Moraes não liga mais para a divisão das funções penais faz tempo. Ele é vítima, ele é o delegado, ele é o procurador, e ele é o juiz, e uma vez só, ele é o todo poderoso, ele é o supremo. Se ele fez isso com um e não aconteceu nada, por que não fazer com 200? Decidir a prisão sozinho viola também o sistema acusatório, que impõe uma básica separação da função do juiz daquelas de investigar e de julgar. Segunda ilegalidade. Moraes violam um dos princípios mais sagrados da nossa Constituição, que é a intranscendência da pena. O que quer dizer isso? A Constituição prevê que nenhuma pena vai sair da pessoa do condenado para outras pessoas. Isso quer dizer que ninguém pode ser culpado ou responsabilizado pelos atos de outra pessoa, pelos erros dos outros. Você responde pelos seus atos, pelas suas ações. E uma decisão de prisão preventiva jamais poderia ser fundamentada em atos de terceiros, já que é preciso demonstrar que o próprio investigado, o condenado, agiu de maneira a preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de maneira a ele representar o risco para a sociedade. É a liberdade dele e não a liberdade dos outros que tem que representar o risco para a sociedade. Isso é óbvio, isso é evidente, isso é básico. Cada réu e cada investigado responde pela sua própria conduta. Mas para Moraes, não. Se um réu do 8 de janeiro fugiu, por que não prender todos? Tem que prender outros 200 que aguardam o final do julgamento. Terceiro, as decisões e os casos que vieram a público não comprovam nenhum fato concreto dos acusados que justifiquem as preventivas. O entendimento uniforme dos tribunais é que você não pode basear a prisão de alguém na possibilidade abstrata de que a pessoa fuja ou na possibilidade abstrata de que a pessoa pode coagir testemunhas. É preciso trazer comportamentos da própria pessoa que mostram que ela está praticando atos para fuga ou para coagir testemunhas. A Roberto Iussef só foi preso depois de ter praticado N crimes e está fugindo. Foi a mesma coisa com a Nelma Kodama. Paulo Roberto Costa só foi preso na segunda operação, não na primeira contra ele, porque a gente provou que ele tinha destruído provas. E quem são as pessoas que o Xandão mandou prender? As histórias de algumas delas foram mostradas em uma excelente reportagem da Gazeta do Povo. Nós temos o Felício Manuel, um veterinário de 58 anos, que estava cumprindo suas medidas cautelares e cuidando da sua mãe idosa, mas que o Xandão considerou um foragido. Nós temos a Iracy Nagoshi, uma professora aposentada de 71 anos, que entrou no Palácio Planalto para se proteger das bombas de efeito moral e, por causa disso, passou sete meses presa na colmeia, sem seus remédios para a diabetes, perdendo peso, sofrendo crises de ansiedade e apresentando sinais de depressão. Ela foi condenada a 14 anos de prisão, sem ter cometido um único, um único ato de vandalismo. que golpe que a dona Iracy conseguiria dar no Estado brasileiro, pelo amor de Deus. E ela agora foi presa. Nós temos também a pastora Sandra Chaves, 49 anos, ela foi lá para orar, orou pelo Congresso e foi condenada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão por causa de uma foto dela, uma pastora, braços abertos, orando. Quarta legalidade. Essas decisões, via de regra e pelo que foi divulgado até agora, não tem nenhuma outra fundamentação idônea, violando a regra de fundamentação necessária das decisões judiciais. O ministro Alexandre Moraes sequer disse quais são os outros casos de fuga. Ainda que fosse possível admitir que outros casos de fuga fossem legítimos para justificar uma outra prisão de outra pessoa, ainda assim, ele não fala quais são as outras fugas. Ele não detalhou, não individualizou os casos, não mostrou qual seria a relação desses outros casos com os demais 208 réus do 8 de janeiro presos ontem. E por que as fugas das outras pessoas dariam a entender que esses réus, como a dona Iracy, de 71 anos, também fugiriam? Quinta legalidade. Como não tem fundamento idôneo, a decisão, ela pode ser considerada na prática uma antecipação do cumprimento da pena dos réus que já foram condenados, mas não com trânsito em julgado. Em harmonia com isso, Moraes está escrevendo na decisão que ele está considerando que aconteceu o término dos julgamentos. Só que isso é absolutamente inconstitucional, ilegal na visão do próprio Supremo, porque o próprio Supremo decidiu em 2019 que o início da pena só pode acontecer depois do trânsito julgado. Por que vale para o Sérgio Cabral ter que esperar todo o trânsito julgado, infinitos recursos, e não vale para a dona Iracy? Até quando que ele vai suportar as injustiças do ministro Alexandre Moraes e do Supremo Tribunal Federal? A hipocrisia dessas pessoas que dizem defender injustiça, mas praticam com as suas mãos as injustiças? São cinco ilegalidades brutais, inacreditáveis, e de quem diz defender a Constituição está lá para isso, está com essa função, é para isso que merece aquela toga. Tira, rasga, queima a toga se não merece ela. O que mais impressiona em tudo isso é ver que pouquíssimos veículos de imprensa estão falando sobre esse assunto, quando isso devia ser um escândalo. apenas a Gazeta do Povo e poucos outros veículos de direitos estão cobrindo isso. Cadê a grande mídia? Cadê a imprensa tradicional? Cadê os garantistas? Garantistas, onde estão vocês diante de uma das maiores ilegalidades que a gente já viu na história desse país? Até quando vocês se fingirão de mortos? Ah, cuidado, garantistas. Se vocês, garantistas, continuarem se fingindo de mortos diante da injustiça, de repente, vocês vão se encontrar mortos por dentro. E vai ficar parecendo que vocês nunca se preocuparam de verdade com a justiça, mas sim com proteger os seus corruptos de estimação. Olha, é muito forte o que o Dallagnon mostra para a gente. Lá no começo, quando ele fala, faz uma pergunta, isso aí é burrice porque o Alexandre de Moraes não é um juiz concursado ou é maldade? Aí fica complicado, porque realmente ele não é um juiz concursado. Então nós poderíamos chegar à conclusão de que realmente ele não sabe da lei, não é um juiz concursado. Mas eu acredito que isso é maldade mesmo, porque até eu que não sou nenhum advogado, nenhum juiz, eu vejo que essas coisas não podem ser feitas dessa forma. Você não pode pegar, prender umas pessoas porque as outras pessoas fugiram. Não faz o menor sentido. Quer dizer, João e José fogem e o Mário é preso. Não faz o menor sentido. E o mais interessante a gente botar no argumento aqui é o seguinte, quando a Polícia Federal foi na casa dessas pessoas, ali estavam. Então mostra claramente que eles não estavam fugindo. Mostram claramente que eles estavam no local onde supostamente estariam. Então é complexo, cara, é complexo. Mas eu acho que não tem outro jeito. A única forma da gente vencer essa batalha é realmente a gente impeachment, Alexandre de Moraes. Não tem outra forma. Nós precisamos trabalhar juntos. E aquela coisa, como é que vai ser esse impeachment? Não é fácil, pessoal. Não é uma coisa que acontece na noite para o dia. Então a gente precisa trabalhar para elegir os nossos prefeitos e vereadores agora, em 2024. E de 2024 a gente conseguir fazer a mesma coisa com deputados e senadores. Tendo a maioria no Senado, a gente pode, então, tentar, então, impeachment o Alexandre de Moraes. Mas é muito complicado, é muito complexo. Nós precisamos realmente observar o que está acontecendo, mas a gente não pode desistir de maneira nenhuma. Eu estava vendo aqui um outro vídeo. Agora, olha só como é que são as coisas. O Dallagnol, ele mostra claramente ali as cinco ilegalidades do Alexandre de Moraes, onde ele deveria ser punido por isso. E você pergunta, mas, Fábio, por que ele não é punido? Por que que o Alexandre de Moraes continua fazendo essas atrocidades e nada acontece com ele? Por quê? Bom, parte disso é por causa disso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha como que a Globo faz as coisas. A Globo. A Polícia Federal corre atrás daqueles condenados que fugiram, hoje já prendeu praticamente 50 pessoas que estavam presas pelos atos de 8 de janeiro, que foram claramente, evidentemente, estridentemente golpistas, enquanto a Polícia Federal traz todo mundo de volta para a cadeia, o que é dever da Polícia Federal. Você vê do outro lado o Congresso andando na contramão para tentar garantir que essas pessoas que atentaram contra as instituições, contra a democracia, que depredaram patrimônio público, aqueles caminhões que causaram tanto tumulto nas estradas, aquelas tentativas de explosão, enfim, tudo isso para tentar manter Jair Bolsonaro indevidamente, ilegitimamente, ilegalmente no poder, aí o Congresso quer anistiar. Agora, eu falo o Congresso, mas a gente tem que afunilar isso, porque não é o Congresso. São os mais ferrenhos bolsonaristas. Então, a gente vê quem era o deputado major Vitor... É difícil, é difícil escutar o que essa mulher fala. Então, ela diz que, assim, com absoluta certeza que essas pessoas eram golpistas. Qual certeza que ela tem? Qual certeza? Quais provas que ela tem? E qual a certeza? E aí, ela fala no começo, não sei se você ouviu, posso voltar aqui? Vou voltar aqui. Olha o que ela fala aqui no começo, né? A Polícia Federal corre atrás daqueles condenados que fugiram, hoje já prendeu praticamente 50... Que fugiram? Quem é que fugiu? Você teve alguns condenados que fugiram, mas esses que fugiram, eles não estão presos. Os que estão presos foram aqueles que não fugiram. Então, você entende quando o pessoal, né, da Globo, eles dizem que a pequena mídia, mente, que mente é a grande mídia. A grande mídia mente, mas mente de forma que, meu Deus do céu, é uma mentira atrás da outra. É muita mentira. E nós precisamos mostrar isso, né? É uma mentira atrás da outra. É uma coisa, assim, inacreditável. Então, quer dizer que essas pessoas que estão sendo presas fugiram? Como é que elas foram presas em casa? Como é que nós temos fotos da prisão deles, vídeos das prisões deles? Como é que uma pessoa que está fugindo, ela é presa em casa junto com a mãe, junto com o pai? Que conversa mole é essa de que eles, a polícia foi atrás daqueles que fugiram? Os que fugiram estão foragidos. Os que foram presos foram as pessoas que estavam respondendo à liberdade. Ninguém fugiu. Pessoas que estavam presas pelos atos de 8 de janeiro que foram claramente, evidentemente, estridentemente, golpistas... Golpistas. Golpista é o rabo dela, né? Porque ela não pode dizer que todas as pessoas ali eram golpistas. Ah, pode ter uma... Pode, pode. Pode ter pessoas ali que tinham uma cabeça maluca de golpe, né? Uma pessoa que pensou isso, pensou aquilo. Pode até ter, mas a maioria não é. Enquanto a Polícia Federal traz todo mundo de volta para a cadeia, o que é dever da Polícia Federal, não é dever da Polícia Federal trazer todo mundo de volta para a cadeia, mais uma mentira da jornalista. O dever da Polícia é proteger o povo, é mostrar que o povo está seguro, é trazer segurança. O dever não é o Alexandre de Moraes mandar prender ninguém, porque um juiz não tem essa autoridade. O que o Alexandre de Moraes tem feito é abuso de autoridade, esse que é o problema. ver do outro lado o Congresso andando na contramão para tentar garantir que essas pessoas que atentaram contra as instituições, contra a democracia, que depredaram patrimônio público, aqueles caminhões que causaram tanto tumulto nas estradas, aquelas tentativas de explosão, enfim, tudo isso para tentar manter Jair Bolsonaro indevidamente, ilegitimamente, ilegalmente no poder, aí o Congresso quer anistiar. Agora, eu queria vê-la falando sobre a anistia dos esquerdistas que roubavam bancos, que eram terroristas, que jogavam bomba, que faziam tudo isso no passado e foram anistiados. Eu queria uma comparação, uma senhora com uma bandeira do Brasil, camisa do Brasil, uma bíblia, com um esquerdista que atacaram bancos, destruíram. É um absurdo a comparação que ela faz, mas por isso que ninguém mais assiste a Globo. Eu falo o Congresso, mas a gente tem que afunilar isso, porque não é o Congresso, são os mais ferrenhos bolsonaristas. Então, a gente vê quem era o deputado Major Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo, que era um personagem menor na história, ele era líder do governo Bolsonaro, faz tudo do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro tinha uma ideia assim, irabolante, que ninguém topava, lá se ia o Major Vitor Hugo para tentar emplacar isso no Congresso. Bem, ele não foi reeleito, não está no Congresso, mas a ideia está aí, da anistia. Quem é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? A CCJ da Câmara é a deputada Caroline Detone, que era uma desconhecida, até o nome dela surgir, como presidente da principal comissão da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, por onde passam todos os projetos. E quem é ela? Uma bolsonarista de quatro comestados do PL, que é o partido do Bolsonaro, e de Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista. E quem é escolhido para ser relator é o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, de Sergipe, que é bolsonarista. Ou seja, há uma movimentação de bolsonaristas para tentar anistiar o que não é anistiável. Não pode tentar anistiar o que não é anistiável. Olha a falta de inteligência dessas pessoas que se dizem analistas, jornalistas, desse meio de comunicação tão lixo que é a Globo. Como o anistiável, o que seria isso? Bandidos saem da cadeia. O Lula, ele saiu da cadeia. O Dirceu, saiu da cadeia. Todas as pessoas da Lava Jato saíram da cadeia. Essas pessoas da Lava Jato são pessoas milionárias, bilionárias. São pessoas que destruíram a nossa vida. Eles não somente roubou dinheiro, ele roubou dinheiro do povo. Eles fizeram o povo sofrer. Eles destruíram a bolsa do povo. Cara, esses presos da Lava Jato eram a nata da sociedade brasileira. Os mais ricos dos mais ricos. E esses estão todos soltos. E eles têm que ser soltos. Já o preso dia 8 são a gente mais pobre. É o povão. É aquela mulher, aquela senhora, aquele senhor, aquele jovem. Muitos deles estavam andando por ali e foram presos também. Claro que teve pessoas que cometeram vândalos, sim, claro que teve. Mas essas pessoas têm que ser julgadas por vandalismo e não por esse processo que a pessoa vai pegar 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. Então, ver uma mulher dessa não tem como anistiar essas pessoas. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lula pode ser anistiado. Dilma pode ser anistiada. Esse bando de vagabundo pode ser. Mas uma pessoa carregava a bandeira do Brasil e uma Bíblia não pode. Não pode. Uma senhora de 74 anos era golpista. Uma senhora de 71 anos com problemas de saúde muito sério é golpista. Ela ia dar o golpe. como é que ela ia dar o golpe? Da onde essa pessoa iria dar golpe? Não consigo entender, não consigo perceber como que isso é possível uma pessoa dessa dar golpe. É inacreditável escutar o que essas pessoas dizem. Mas tá aí. Deus abençoe a todos vocês tem um dia maravilhoso. Eu sou o Fábio e aqui são 22 minutos. Todos os dias 6 da manhã 22 minutos com o Fábio. Tá bom? Te vejo na nossa próxima live a 1h da tarde vamos falar o América em Foco e às 15h no nosso outro canal nós também bateremos aquele papo. Tchau, tchau. Te vejo.